Vamos falar então do Vinícius, gente, ontem lá no bate-papo no BBB, né, que foi muito mais leve, né, em relação à maneira como a Thaís Fersosa tinha abordado com o Nizam e com o Pizani, foi muito mais leve ali com o Vinícius, né, mas olha isso daqui, após o BBB 24, Vinícius não entende o motivo de derrocada de grupo de Rodriguinho. Gente, e outra, eu percebi que hoje até na Ana Maria Braga o Vinícius também estava meio perdidão, porque geralmente ali naquele bate-papo com o Eliminado é normal, você está perdido, você está entendendo as coisas, está tendo o primeiro contato. Já na Ana Maria Braga já é, geralmente já é uma outra pessoa, né, um pouquinho mais orientada, um pouquinho mais ciente do que pegou mal, né, como que vai abordar algumas coisas e eu acho o Vinícius muito perdidão, gente. O cara mesmo, o negócio dele é ser atleta, porque nisso ele é muito bom, né, inclusive ele vai se preparar ainda para as Paralimpíadas desse ano, ele falou que não, se ele ficasse mais tempo no BBB, ele não conseguiria participar das Paralimpíadas desse ano, mas como ele, né, saiu agora meio cedo, ele ainda vai tentar recuperar esse tempo perdido, treinar para participar das Paralimpíadas. Então, nisso, estamos torcendo por você, Vinícius, tá? Olha só, Vinícius falou sobre a sua eliminação no BBB 24, mas demonstrou não entender a razão do grupo de Rodriguinho estar caindo em desgraça no reality da Globo. Ele, que era próximo do cantor, participou de conversas sobre os corpos das mulheres, mas não se posicionou contra os comentários em momento algum. Durante o bate-papo BBB, no Globo Play, Thaís Versoas adotou um tom mais tranquilo para conversar com o atleta. Na tentativa de mencionar o assunto, a apresentadora questionou, por que você acha que esse grupo está saindo? Eu imaginei que eu nem sairia hoje. Imagine que sairia Giovanna Pitel ou Alane. Estava tranquilo pensando que eu ficaria, respondeu ele. Meu Deus, naquela hora do discurso do Tadeu, foi para confundir, disse ali o Ed Gama. Eu acho que o povo não gostou tanto, não, de mim. Eu achei que eu estava arrasando. Eu acho que o paredão vai muito com quem você vai. A gente não entende muito lá, disse o Vinícius. Nossa, achar que está arrasando é sacanagem. Ou seja, ele estava tranquilo, no sentido de que não vou ser eliminado. É meio arrogante você falar isso, eu acho, né? Mas é o que ele acha. Durante a edição do Ao Vivo do BBB, Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Vinícius. O apresentador optou por um discurso confuso para evitar entregar detalhes do jogo. Falei sobre o discurso já, né? Quando alguém é eliminado do BBB, é possível dizer qual foi a causa? Às vezes dá sim para dizer, às vezes é impossível, iniciou Tadeu. Se aqui fora a mensagem chega enigmática, imagina para vocês. Como enxergar respostas em um paredão com cinco pessoas? Será que é falso? O Big Fone não vai tocar? Será que não são dois eliminados? Aí estão vocês. Você que sai hoje lutou tanto nessa vida, lutou tanto para entrar, para você é um sonho. Mas chegou ao fim. Você acabou de cruzar a linha de chegada. Vinícius, disse aí o Tadeu. Lembrando que Alane ficou com 40,85. Aptel, 15,96. Luigi, 12,52. E Marcos Vinícius ficou com 20,75% dos votos para permanecer nesse paredão contra o Vinícius. Vinícius, o primeiro camarote eliminado, num paredão quíntuplo. E os outros quatro eram todos pipoca. É a prova aí, né, de que camarote e pipoca não necessariamente dita alguma coisa. A gente já teve esse... Isso daí já tá... O tempo já mostrou pra gente que pipoca e camarote pode não significar muita coisa.